Olá pessoal, 20 horas e 55 minutos aqui na Federação da Agricultura de Minas Gerais, encerrando um dia de agendas intensas e estratégicas importantes para Minas Gerais. Comissão Francesa aqui em Minas Gerais, a prospectar parcerias de tecnologia, de conhecimento de negócios e também com o governador Romel Zema, uma audiência importante com representantes das maiores empresas de citricultura, que é Laranja, Limão, Citrus no Brasil, que representa mais de 60% das exportações brasileiras para garantir que Minas Gerais se transforme no principal estado produtor de citros do Brasil. Também tivemos uma audiência no Departamento de Estado de Rodais, com o diretor-geral, da Tratada das Rodovias do Valdo de Pichonha, do Valdo Mocuri, do Rio Grande do Mineiro, reunião da missão da Embaixada Francesa com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que eu quero agradecer ao Presidente Wilson e toda a sua equipe, com a Federação da Agricultura de Minas Gerais, agradecer ao Presidente Juaninho e toda a sua equipe, e também com o Secretário de Estado de Agricultura, colocando aqui o perfil Senado da Agricultura de Minas Gerais e essa perspectiva de cooperação. Os desafios principais que são similares e siméticos entre Minas e a França, aliás, do Brasil, que é a produção com sustentabilidade, a sucessão no campo, que é a população no campo. A juventude precisa ter oportunidade de escolher se fica no campo, não ficar no campo, ficar com qualidade de vida, e os mesmos direitos como é que estava pelas populações e pela juventude das cidades. E a agregação de valor. Aí eu pude nadar de braçada, né, porque falar da França, falar de Minas, falar dos queijos artesanais. E como Presidente da Emater, eu me inspirei muito de um período que eu estive lá na França, ainda como gerente regional da Emater, para implantar o programa do Queijo Minas em Artesanal. Depois do Congresso Nacional, autor da lei que libertou os queijos artesanais. E também foi inspirado, também, no programa de valorização e agregação de valor dos produtos na França, que nós criamos, eu vi, quando era Presidente da Emater, o Certifica Minas Café. E também o programa do Centro de Excelência do Meio Ambiente, baseado na experiência francesa da preservação da subversão de liberdade. Portanto, continue acompanhando, que trabalha aqui no FOL. E também o programa do Centro de Excelência do Meio Ambiente.